E quando o grave vai A nova, a nova, a nova Vem você te arremar Surra, surra, surra de bola piranha Se é putaria, vai ter Esquivo, 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 esquivo Não larga do meu pé, fica atrás de mim Sei que ela quer dar, mas espera um pouquinho Aí novinha, tu tem que entender que tem várias, não é muito do que você Gosta você esperar, que você vai ter Gosta você esperar, que você vai ter Mas me liga depois que eu tô com o fato que tem uma cachorra aqui de quatro É bola no par, caralho, fica no par, caralho Eu vou jogando a xerequinha, ia, ia, ia Por cima da tua pica, ia, ia, ia Passa, passa, passa a linguinha, ia, ia, ia Que eu tô ficando molhadinha Vem pro, vem pro bala e franque Vem pilha da puta O chefe vai te chamar Vai te chamar, me chamar, me chamar, me chamar de puta Vem, vem pilha da puta O chefe vai te chamar, me chamar de puta Vem, vem pilha da puta Vem, vem pilha da puta O chefe vai te chamar, me chamar de puta E quando o grave vai A nova, a nova, a nova Vem você te arrepender Sou raio, sou raio, sou raio Só na peraia Não larga do meu pé, fica atrás de mim Sei que ela quer dar, mas espera um pouquinho Aí novinha, tu tem que entender Que tem várias, não é muito do que você Basta você esperar Que você vai ter Basta você esperar Que você vai ter Mas me liga depois que eu tô ocupado Que tem uma cachorra de gato Embolando pra caralho Ficando pra caralho Eu vou jogando as perequinhas O cima da tua pica Vai passar, passar a linguinha Que eu tô ficando molhadinha Vem pro, vem pro Bali, Frank Vem pilhar da puta O chefe vai te chamar Vai te chamar, me chamar, me chamar Vai te chamar de puta Vem, vem pilhar da puta Vem, vem pilhar da puta Vem, vem pilhar da puta O chefe vai te chamar Vai te chamar de puta Vem, vem pilhar da puta Vem, vem pilhar da puta O chefe vai te chamar Vai te chamar de puta Transcrição e Legendas Pedro Negri